E aí, meus assadinhos e minhas assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, surgiu um rumor aqui muito interessante, mas é uma coisa aqui que eu não tô acreditando muito. Mas eu vou contar tudo aqui pra vocês. Parece que vamos ter uma versão remake de Teleste Avance Parte 1. E o mais impressionante é que ainda pode ser lançado esse ano. Muito esquisito isso aqui, né? Mas eu vou contar tudo aqui pra vocês. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele joinha bacana que isso ajuda e fortalece demais o canal aqui no YouTube. Surge o vazamento do Insight Tom Anderson. Ele já é bem famoso na comunidade por trazer várias informações confiáveis. Inclusive, até aqui no canal, eu já falei bastante informações que ele trouxe. E a maioria das vezes, ele sempre acertou. Dessa vez, ele falou de um suposto remake de Teleste Avance, que vai ser lançado na segunda metade de 2022. Ele fez essa publicação no Twitter. Já ouvi de várias pessoas que agora o remake de Teleste Avance está quase terminado. E pode ser lançado na outra metade de 2022. E pra dar mais força pra esse rumor, o site VGC, que também cuida de informações do mundo game, confirmou esse rumor e falou que também recebeu informações parecidas com isso que o Tom falou. Mas ainda por parte da Sony, nada foi anunciado oficialmente. E aí vamos ficar aguardando pra ver se isso aqui é verdade ou não. Porém, essa não é a primeira vez que surge vazamento sobre o remake de Teleste Avance. Em abril do ano passado, o site Blueberry publicou o mesmo rumor, falando do remake de Teleste Avance, que estaria em desenvolvimento e que em breve a gente iria conhecer esse game. Olha, Teleste Avance 1 foi lançado em 2013 para o Playstation 3, a primeira versão, né? E eu acho que não é um jogo assim tão antigo que precisava de um remake. Eu acho que o remake funciona muito bem em casos de jogos antigos. Igual, por exemplo, o Dead Space é um jogo de 2008. Em comparação com o Teleste Avance, não é um jogo tão antigo assim. Mas só que a mecânica, a jogabilidade, a gameplay está um pouco ultrapassada. Então, realmente, o remake faz sentido. O remake, nesse caso aí, eu acho que é uma coisa viável. Agora, Teleste Avance parte 1, eu inclusive joguei recentemente live. Eu acho que o jogo está bem atual com os padrões aí que a gente tem de videogame hoje em dia. Eu acho que um remake nessa altura do campeonato aqui não vai mudar muita coisa. A não ser na questão das animações e se eles quiserem trazer mais algum gráfico, alguma coisa que eles fizeram no Teleste Avance da parte 2, trazer para esse remake da parte 1, acho que é viável. Mas fazer uma versão só para isso, acho que poderiam focar em desenvolver a parte 3. Que sem sombra de dúvida, os fãs iam ficar mais felizes do que esse remake aqui da parte 1. Até porque a parte 1 tem a versão remasterizada, que a gente joga no Playstation 4 e Playstation 5. Então, o remake agora, eu não sei se vai ter, se vai fazer muito sucesso, se vai ser uma coisa que o pessoal vai ficar com aquela loucura total. Ah, o remake do Teleste Avance? Ainda não sei. Vamos esperar para ver esse lançamento aí. Pessoal, deixa aqui nos comentários se você está ansioso para que esse rumor seja verdade e se realmente vão lançar o remake do Teleste Avance parte 1. Por enquanto é só isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Beijo no coração e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri